Boa tarde, sou Mafalda Muniz, do Centro Social do bairro 6 de Maio e estou aqui para falar de um projeto muito giro que levamos a cabo junto com Montes e Valos. E realmente com este projeto conseguimos saltar Montes e Valos e com muitas crianças. Construímos um projeto para as nossas crianças, um dia diferente. As nossas crianças ali no bairro 6 de Maio, Estrela da África, zona das Fontainhas também, que agora já foi realojada, passam muito tempo só ali nos bairros, são guetes fechados, onde é difícil saírem daquele contexto, onde é difícil encontrarem outras realidades. E então nós sonhávamos a nível do centro com proporcionar-lhes um dia diferente. Um dia onde eles saíssem do bairro, contactassem com outras pessoas, um dia onde eles se sentissem especiais. Pessoas realmente importantes, pelo fato de serem pessoas e por serem crianças. Crianças que vêm de bairros com necessidades muito grandes, bairros clandestinos, com becos muito fechados, onde às vezes não se consegue nem sequer abrir o guarda-chuva, porque o espaço é muito estreito. É um verdadeiro labirinto, mas com as nossas crianças e com o apoio de Montes e Valos, conseguimos abrir-nos os horizontes e mostrar-lhes que há um outro mundo. E então foi assim. Aos poucos, fomos construindo o projeto com um grupo de voluntários de Montes e Valos, sob a direção de David Monteiro, e surgiu de todo este projeto um passeio. Um passeio chamado Dia Barilha em Abril. E foi mesmo o Dia Barilha em Abril. Depois de muitas reuniões de preparação, conseguimos angariar fundos para as crianças, conseguimos arranjar fundos para pagar os autocarros, conseguimos arranjar-lhes um lanche, almoço, foram organizados vários ateliês. E isto ao longo de várias semanas. Só aquele tempo de preparação já valeu a pena. Até se fez um passeio pelo Monsanto, e as verbas deste passeio reverteram-me a favor do Dia Barilha em Abril. Quando chegou a Abril, foi mesmo abrir a todo o ritmo para estas crianças. Fomos três autocarros, só os autocarros cheios de crianças, eles iam cheios de expectativa. Não conheciam os voluntários, mais de 60 se juntaram, e estavam à espera de nós no Parque do Montaxique. Mas não fomos diretamente para o Parque do Montaxique. Passámos primeiro por uma visita turística pelas zonas mais bonitas de Lisboa. E isto foi um sonho para eles, porque muitos deles não conhecem, por exemplo, a zona de Belém, a zona do Marquês de Pombal, aquela nova zona dali do Parque das Nações. Porque não têm estas possibilidades. Estão só muito ali fechados no mundo do bairro, à volta da escola, mas não saem mais do que isso. E com eles, primeiro fizemos o passeio turístico e depois fomos ter a Montaxique, onde já estava tudo preparado. Foi um sonho para aquelas crianças. Estavam lá montados vários ateliês, desde o ateliê de pintura, de desenho, às artes marciais, uma parede de escalada e rapel, futebol orientado por um árbitro profissional. As crianças e os adolescentes sentiram-se muito dignificados com aquele passeio. E durante todo o dia, o convívio foi muito giro, porque organizaram-se grupos, cada grupo passava pelos diferentes ateliês. Houve depois uma paragem para o almoço, onde todos almoçamos, confraternizamos, brincamos, e depois retornaram-se os ateliês à tarde. Terminamos o encontro com a entrega de um diploma a todos os participantes. Também agradecemos muitíssimo a presença destes voluntários, porque eles tornaram, para muitas crianças, tornaram-nos um dia diferente. E algumas até diziam, nunca tive um dia tão importante, um dia em que eu me sentisse tão valorizada. Houve uma das adolescentes, que já tem 18 anos, e disse, eu nunca tive um passeio tão bem organizado. E este foi bonito de ver. Eles com aquela alegria, com aquele sorriso, e ainda hoje, continuam a falar do dia Barilho e Abril, e pedem para eu repetir. Por isso é um projeto que nós queremos voltar a repetir, com estas crianças e com outras, e bem haja. Bem haja ao Mundo Givalos, porque realmente, proporcionou às nossas crianças, aos nossos jovens, um dia em que eles também conseguissem, atravessar o Mundo Givalos, e passar um dia diferente. Bem haja, muito obrigada. E continuam, não desistam, porque quando nós nos damos aos outros, nós depois também recebemos muito mais. As nossas crianças, o que oferecem, é o seu sorriso, as suas mãos abertas, a sua alegria, a sua amizade. E desde já estão convidados, venham, venham cá ver, ao bairro também, aquilo que se realiza no dia a dia. Muito obrigada. e aí, que não desistam, mas não desistam. o que o que ouço pode fazer, e aí, Obrigado.